Parentes e amigos chegaram bem cedo ao Fórum de Anápolis. Com faixas e cartazes, eles pediam somente justiça. O médico veterinário e acusado do crime, Paulo Victor Souza Gomes, chegou por volta das 8 horas da manhã. O Jean, ele era um dos organizadores da festa, do evento, da confraternização, juntamente com outros professores. E houve-se um tumulto na fila do chope, o Jean foi chamado para conter esse tumulto. E lá, ele foi, né, covardemente machucado, né, com um golpe certeiro no coração, quando estava tentando apaziguar ali uma confusão. Jean Paiva, na época com 21 anos, foi assassinado com um golpe de canivete, no dia 7 de junho de 2013. O crime foi durante uma jornada de odontologia de uma faculdade de Anápolis. Desde a morte de Jean, a vida da família dele não foi mais a mesma. Nós sentimos muito, muito a falta dele, ele nos faz muita falta. Não tem um dia sequer que a gente não lembra, que a gente não quer ter que dar abraço carinhoso, né, e não temos mais ele. Então, em forma de honrar pelo nome dele, queremos justiça. A Camila é prima de Jean. Segundo ela, eles vieram para Anápolis para estudar. Jean era mais que um primo, já considerado um irmão. A gente sempre teve uma relação muito próxima, eu tinha o Jean como irmão, como melhor amigo, né, então a gente dava muito certo. E faz muita falta. Hoje a gente espera que não aconteça nenhum empecilho, né, que seja, que o Paulo Victor seja julgado, que ele pague pelo crime que cometeu. Esse é o segundo julgamento de Paulo Victor. O primeiro estava marcado para novembro do ano passado. Mas, na época, o advogado de defesa do réu e a promotora faltaram à audiência. Por isso, a juíza marcou novamente o júri popular para esta segunda-feira. O tribunal do júri ficou lotado. Durante boa parte do tempo, o réu Paulo Victor Souza Gomes permaneceu de cabeça baixa. Várias testemunhas foram interrogadas pelas autoridades. A família de Jean Paiva só pede a condenação do autor do homicídio. Já são quase 11 anos que perdemos o Jean. Então, assim, são 11 anos que Paulo Victor vive a vida normal. Então, assim, depois de ter cometido o crime, ele seguiu com a vida tranquilamente. Então, assim, nós que somos a família sofremos muito com a impunidade. A gente sente, assim, muita revolta de saber que ele está solto todos esses anos, né? Sem pagar por um crime tão cruel que ele fez. Vivendo uma vida super normal, tranquilo, casou, né? Vai ter filhos, já tem um também. E poderia ser meu irmão, né? Se ele não tivesse tirado a vida dele. E aí E aí E aí Obrigado.